Se você pudesse criar, citar, três coisas que fazem você ter resultado que tem hoje, que seria uma dica, três dicas importantes para quem está começando, quais seriam? Deixa eu pensar aqui. Cara, entenda os princípios do mercado digital, essa é a primeira, e aí eu vou pegar a primeira, a segunda, a terceira, e aí eu vou destrinchar. Entenda os princípios, estude sobre negócios, e terceiro, delegue, tenha uma equipe. Busque ao máximo, construa uma equipe, não para você ter uma empresa gigante, não, mas para ser eficiente naquilo que você faz, é diferente, tá? Primeiro, entenda os princípios. Por que entender os princípios? Só porque eu entendi os princípios através do drop, que eu consegui ser capaz de pegar o conhecimento de uma forma muito rápida, modelar um negócio muito rápido, fazer essa transição de uma forma muito rápida. Já tinha equipe, mudei, pronto, vamos começar a mandar bala aqui. Só porque eu tinha os princípios na minha cabeça. E quais são esses princípios, Ana? Comportamento humano, copywriting, uma base de tráfego, operacional, você entendeu? Porque um suporte, tudo isso, a dinâmica de um negócio, vendas, principalmente também, vendas é um princípio que eu considero essencial e ter uma noção de design também. Eu acho interessante você ter uma noção de design estratégico. E entendendo esses princípios, cara, você vai ver que você vai conseguir ter muito mais resultado. Muito mais resultado, porque você vai ter outros pontos de vista naquilo que você está fazendo, você vai conseguir ver sobre outra perspectiva, você vai ter mais conhecimento para poder gerenciar aquilo que acontece no seu negócio, nas suas vendas, tudo isso. Você vai ter o poder de, putz, não está funcionando, eu vou lá e faço, entendeu? Eu não fico dependente de outras pessoas. É a autonomia. Você entender os princípios é você entender, é você ter autonomia, ter liberdade, basicamente, sabe? Porque a galera chega aqui no mercado digital, estuda só um negócio, estuda só como fazer umas vendinhas ali no orgânico, no tráfego pago, putz, daqui a um mês, dois meses, não se aprofunda em outras coisas, não entende sobre o copy. Não se aprofunda nesses outros princípios? Decai. Decai, a pessoa só sabe daquilo, só entende daquilo. Tem que expandir, né? Tem que expandir o conhecimento, né? Tem que ser o profissional inter, que você tem que ser especialista em um único assunto, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma bagagem de conhecimento repertório suficiente para que você faça conexões, né? Para que você tenha um conteúdo muito mais rico na sua cabeça. Sim, com certeza. Um conhecimento muito mais rico na sua cabeça. Então, entendo os princípios. Vai facilitar a tua vida no mercado digital. O segundo foi justamente aprender sobre... O que foi que eu falei? Negócios. Sobre negócios. Negócios. Aprender sobre negócios. Porque muita gente está só brincando de vender na internet. Isso é uma parada que eu estou sendo sincera aqui. Tem muita gente só brincando de vender na internet. Me dá um exemplo. Se você consegue me dizer um... Não pessoas, mas exemplos de como isso está sendo disseminado, assim. Por que você acha que a galera está brincando? Está brincando, aham. Cara, por um lado, eu acho que também uma parcela do mercado tem uma culpa sobre isso, as promessas, elas, querendo ou não, passam para o público. Nós temos o mercado de profissionais e o público. Uma parcela desse mercado de profissionais, querendo ou não, tem esse tipo de promessa. Não, faça um dinheiro fácil. Não, ganhe uma renda extra. Não sei o quê. Eu não tenho nada contra isso. Mas a consequência das pessoas olharem para o mercado digital, começar no mercado digital e brincar de vender, talvez esteja relacionada a isso. Então, o pessoal que chega e está brincando de vender, é a galera que, não, vou fazer uma grana extra aqui, vou fazer não sei o quê, não encaro, não leva a sério. A gente não leva como um negócio. Leva como um... Como é que chama? Um hobby. É... Quebra galha. Não, tem outro nome. Eu esqueci. É, mas é tipo isso. É uma renda extra. É uma renda extra. Não leva como uma empresa. É, não leva como uma empresa. Não leva a sério. Ana, mas você acha obrigatório a pessoa levar como uma empresa? Cara, se você quiser ter mais resultado, sim. Sim. Sim, o que mudou no meu jogo foi estudar sobre negócios. De fato, foi. Entender sobre alavancagem, entender sobre processos. Como é que você melhora os teus resultados, a tua empresa, a eficiência que você produz as coisas, né? Isso tudo fez um puta diferencial na minha vida, nos meus resultados principalmente. Tanto que a gente saiu, eu saí basicamente de um negócio que era 100% digital, que não era lá um negócio, porque eu não entendi sobre isso. 100% digital para ter a nossa sede da Infocus em São Paulo com 20 colaboradores, 20 pessoas na equipe, bastante resultado. Então, a gente meio que, nossa, triplicou os nossos resultados. Só com esse conhecimento que eu passava para a equipe, que eu recomendava, que eu treinava, tudo isso. É legal dizer também que, tipo, não foi rápido, mas não foi da noite para o dia, né? É. Você ficou, que nem você disse, seis meses aí dentro de uma caverna. Depois descobriu outras coisas que precisou ficar mais alguns meses dentro de outra caverna. Eu não estava na caverna jogando videogame. É, exatamente. Não tem esse detalhe. É. Então, princípios, negócios e... Delegue. Delegue. Delegue, é. Delegue o quanto antes. Cara, no seu primeiro resultado, já vê. Olha para a tua rotina, no que é que você faz hoje. O que é que me toma mais tempo? Faz um, dois, três dias de análise do que você faz na sua rotina, no seu dia. O que é que te toma mais tempo e que você poderia facilmente delegar? Essa é a primeira coisa que você vai delegar. O que te toma mais tempo? Por isso que eu falei que o gestor operacional seria a jogada certa. Mas aí eu comecei pelo suporte porque eu não entendia isso. Sim. É. É a primeira coisa que toma mais tempo, delegue. Que você vai, com certeza, ter mais tempo livre para você focar naquilo que importa de verdade no seu negócio para sair do operacional e para o estratégico para poder realmente crescer.